Pessoal, tudo bem? Vamos resolver a questão 96 da área de Humanas, competência 1, ok? Bom, nós temos aí um fragmento que vai falar da monarquia à república. A cessação do tráfico lançou sobre a escravidão uma sentença definitiva. Olha, mais cedo ou mais tarde estaria extinta, tanto quanto os índices de natalidade entre os escravos eram extremamente baixos e os de mortalidade elevados. Era necessário melhorar as condições de vidas da escravaria existente e, ao mesmo tempo, pensar em uma outra solução para o problema da mão de obra. Então, vamos pensar lá na história. Quando a gente tem a libertação dos escravos, quem vem para o Brasil para trabalhar nas lavouras caveiras? Imigrantes, brancos, europeus, certo? É muito simples essa questão. Olha o que ele vai perguntar. Em 1850, lei Eusébio de Queiroz determinou a extinção do tráfico transatlânticos de cativos e colocou em evidência o problema da falta da mão de obra para a lavoura. Para os cafeicultores paulistas, a medida que representou uma solução efetiva desse problema foi D, incentivo à imigração europeia. Temos duas coisas para pensar aqui. A primeira, nesse momento, a promessa de ganhar a vida na América era muito forte na Europa, que estava em crise. E havia também um projeto de branqueamento da população brasileira, trazendo esses imigrantes para cá. Ok? Então, a alternativa D não deixa dúvidas. Poderiam, esses escravos poderiam ser utilizados na lavoura cafeeira? Poderiam. Mas essas duas questões eram a pauta da política brasileira no momento. Ok? É isso aí.